Marcelo Rebelo de Sousa não quer pronunciar-se sobre o possível fim dos vistos gold antes de haver uma decisão do Governo. O Presidente da República encerrou esta tarde a Web Summit em Lisboa. O encontro da Web Summit não terminava sem a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, mas antes do discurso que fez as delícias dos espectadores, o Presidente da República teve tempo de visitar os vários stands do invento. Numa das paragens e perante as perguntas dos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa recusou pronunciar-se sobre o possível fim dos vistos gold. Já estava prevista há muito tempo uma reformulação dos vistos gold, foi aprovado em sucessivos orçamentos de Estado e depois adiado. Não vou pronunciar-se sobre a reformulação em que termos é, não é, é o fim definitivo, não é. É uma questão que o Parlamento terá de votar e depois, quando chegar às minhas mãos, verei se é em condições de assinar ou não. De seguida, foi tempo de realizar o último discurso do evento que se realiza em Lisboa. Foi com rasgados e elegios que Marcelo Rebelo de Sousa começou a discursar. Numa troca de reconhecimento, o Presidente da República foi muito ovacionado por um pavilhão completo. Recordou o sucesso do evento em 2016 e 2017 e todos os desafios ultrapassados nos últimos anos. No entanto, sublinhou que 2023 será um período com grandes desafios. O presidente enalteceu Lisboa como a capital do digital e não deixou de referir os amigos do Brasil, salientando que vai estar presente no Web Summit de 2023 que acontece no Rio de Janeiro. O Presidente da República manifestou esperança de que seja possível assegurar a partir do próximo ano novas estruturas para manter o evento em Portugal depois de 2028.